Luís! Glória a Deus! Deus está aqui nesse lugar! Pode bater o pé e levantar a poeira Quem vive com Jesus vive tão leca a vida inteira Posso requeir as mãos e cantar todo dia A vida com Jesus é só alegria Pode bater o pé e levantar a poeira Quem vive com Jesus vive tão leca a vida inteira Posso requeir as mãos e cantar todo dia A vida com Jesus é só alegria Eu que vivia muito triste não tinha alegria no meu coração Agora tem em mim a alegria E Jesus Cristo me deu salvação Não desanimei meias provações Enfrento com fé que sei que vou vencer Pois sigo um Deus que me dá autoridade No nome de Jesus sei que tem poder Pode bater o pé e levantar a poeira Quem vive com Jesus vive tão leca a vida inteira Posso requeir as mãos e cantar todo dia A vida com Jesus é só alegria Pode bater o pé e levantar a poeira Quem vive com Jesus vive tão leca a vida inteira Posso requeir as mãos e cantar todo dia A vida com Jesus é só alegria Você ainda não tem alegria no seu coração Eu te convido vem cantar comigo e receber de Cristo essa comunhão A vida com Jesus é diferente você pode ter É só usar a fé Onde Deus chega tudo se transforma Em alegria, glória e poder Pode bater o pé e levantar a poeira Quem vive com Jesus vive tão leca a vida inteira Posso requeir as mãos e cantar todo dia A vida com Jesus é só alegria Pode bater o pé e levantar a poeira Quem vive com Jesus vive tão leca a vida inteira Posso requeir as mãos e cantar todo dia A vida com Jesus é só alegria É só alegria Que Deus abençoe a todos